Olá, que tal? Estamos em Sevilha, capital da Andaluzia, na Espanha. A gente chegou ontem, estamos aqui. Esse aqui é o primeiro passeio. A gente só fez sair do hotel. O hotel da gente é bem aqui pertinho do Centro Antigo de Sevilha. Então a gente está aqui começando o dia hoje e eu, obviamente, vou levar vocês comigo. Estamos bem aqui, do lado aqui da Catedral de Sevilha. Construção, estilo gótico, lindíssimo! Entramos na Catedral de Sevilha. Olha isso! Aqui tem vários túmulos de pessoas importantes para a história da humanidade e da Espanha, como o Cristóvão Colombo está enterrado aqui. Olha só, minha gente! Isso aqui atrás de mim é a tumba de Cristóvão Colombo. Há quantos anos isso aqui está aqui? Meu Deus do céu! Música 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 Ainda estamos aqui em Sevilha. O nome desse rio é Rio Guadalquivir. Meio difícil, né? Essa é a Torre de Loro. Hoje está um pouco o vento aqui. Ai! Música Música Chegamos agora na Plaza de la Espanha. Olha isso! Que coisa incrível! Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto